A suspeição do Sérgio Moro é certa. Não há cidadão nesse planeta, não há ninguém com dois neurônios funcionando que olhe tudo que o Sérgio Moro tá fazendo e diga, esse cara é isento, esse cara é imparcial. A última vaza jato desse domingo é a pá de cal. Depois dessa, não tem quem acordar. Até a mãe do Sérgio Moro vai dizer que ele é parcial. Vem comigo que eu vou explicar porquê. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Pra quem tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Primeira vez no canal, dá uma força pra gente. Já se inscreve, ajuda o canal a crescer pra gente conseguir levar informação pra cada vez mais pessoas. E se você quiser contribuir com qualquer valor, tem duas maneiras. Você pode contribuir aqui no nosso Apoia-se. O link também tá na descrição do vídeo. E você pode se tornar membro do canal por R$ 7,99 por mês. Aí eu vou fazer lives exclusivas pros membros pra gente conseguir bater papo. Fechou? Olha que situação complicadíssima. A vaza jato já escancarou os bastidores da operação lava jato. As vísceras do Sérgio Moro estão expostas há muito tempo. Mesmo assim, você poderia pensar, ah, talvez vão relevar isso. Ah, talvez vão relevar aquilo. Mas e quando é a própria operação lava jato que assume que o Sérgio Moro é parcial? A própria lava jato produz provas pra dizer sim, o Sérgio Moro é suspeito. Você já pensou que situação? A própria lava jato dizer isso? Pois foi o que aconteceu. O que essa última vaza jato mostrou e assim, o efeito colateral que a gente já sabia que ia acontecer é, depois que o Lula fosse solto, as pessoas iam passar da menos importância pra vaza jato. E ali tem coisa ainda muito séria pra ver. O próprio Lula sabia isso e eu falava, o Lula não tá com força de sair porque ele sabe que é muito importante que vem de lá e quando ele sair vai desmobilizar um pouco. Realmente aconteceu. As pessoas não estão dando importância e o que veio é assustador. Imagina só, nós estamos querendo saber se o Moro é suspeito ou não. Nós precisamos chegar lá com uma prova pra provar a suspeição dele. Olha o que aconteceu. A vaza jato mostrou pra nós, esse fim de semana, numa matéria da Folha de São Paulo, que a própria operação lava jato queria mostrar pro STF que o Sérgio Moro era isento. Porque qual foi a situação que realmente pegou? 2016, o Lula ia ser nomeado ministro da Dilma. A gente sabe que a Dilma fez o convite pro Lula ser ministro. Ela precisava do Lula pra tentar salvar o governo, pra tentar evitar o impeachment e o Lula não queria. O Lula tava sendo pressionado pelo partido a aceitar, mas ele falou, eu não quero ir porque isso vai soar que eu tô querendo fugir da lava jato, eu quero enfrentar o Sérgio Moro, eu não quero que pareça que eu tô fugindo. Mas ele foi convencido a aceitar e ele já tava articulando, já tinha ligado pro Michel Temer, pro Renan Calheiros, ele já tava articulando pra salvar o governo Dilma. Ele que ia trabalhar pra salvar o governo. Porém, o Sérgio Moro fez vazar um áudio que dava a entender que não, que a Dilma tava numerando pra fazer ele escapar da lava jato. E isso fez o Gilmar Mendes anular a nomeação do Lula. Isso fez o governo cair, isso fez o Lula ser preso. Pois é, o Teori Zavascki não gostou disso. O Teori Zavascki, saudoso o Teori Zavascki, não gostou nem um pouco dessa história, porque desde o começo foi tudo legal. O Lula tava sendo grampeado, a escuta foi permitida por um certo período, esse período já tinha acabado, mas a operadora não parou de mandar os áudios pra lava jato. Ela não conseguiu parar na hora que tinha que parar. Continuou mandando. Eles ouviram o áudio que eles não tinham mais direito de ouvir fora do prazo, e pegaram esses áudios, ouviram, tudo dizia que o Lula simplesmente não queria ir pro governo. Mas dos 22 áudios fora do horário que eles pegaram, tinha um que fora de contexto talvez desse a entender. Aí o Moro pegou esse só um, que envolvia o Lula e a Dilma e vazou pra Rede Globo. O grave disso é porque envolvia a Dilma, e a Dilma é a presidente da república. Isso só poderia ter acontecido com autorização do Supremo. Então veja a gravidade. O Moro pegou uma ligação fora do horário autorizado, uma escuta que já era ilegal. Envolvia o presidente da república, então precisava da autorização do Supremo, e ele deu de ombros, não tô nem aí, vazou pra Rede Globo mesmo, e o Teori Zavascki chamou ele lá pra puxar a orelha e perguntar, rapaz, você tá ficando louco? Olha o que ele fez. Qual foi a defesa dele? Eu só segui o procedimento que eu sempre sigo. É assim que a gente faz na Lava Jato, não foi diferente. Aí o Teori Zavascki, há portas fechadas, a gente não sabe o que aconteceu. Diz que repreendeu o Sérgio Moro, que o Sérgio Moro deu as respeitosas excusas, que é o tema que eles gostam, e ficou por isso mesmo. Nós não sabemos qual foi o tom da conversa, nós só sabemos que seis meses depois, o avião do Teori Zavascki morreu, e o mundo tem dessas coincidências mesmo, né? Porém, olha só o que a Vaza Jato revelou agora. Nos bastidores da Lava Jato, eles estavam preocupados com o Teori Zavascki, porque o Teori Zavascki realmente ficou muito bravo, e o Sérgio Moro falou que ele simplesmente fez o que ele sempre fazia, que era o procedimento normal da Lava Jato. Aí a Lava Jato falou assim, vamos pegar esse argumento então, e vamos tentar embasar. Pegaram duas estagiárias e colocaram elas para trabalhar em cima dos processos do Moro. Falaram para elas assim, olha, vai vendo nos processos todos dele, em qual que ele decretou sigilo, em qual que ele retirou o sigilo, e como que foi feito esse sigilo. Vamos ver como acontece, porque se realmente ele sempre vaza, quando tem esses casos de interesse público, isso é um argumento a favor do Moro. O Teori Zavascki não vai poder dizer que ele está sendo parcial, ele simplesmente fez o acordo. E as meninas começaram a trabalhar. O que elas descobriram? Que o Sérgio Moro nunca fez com ninguém o que ele fez com o Lula. Porque funciona assim, quando um processo não é sigiloso, você tem um número desse processo, e esse processo está lá na internet. Ele não é sigiloso, quem tiver o número do processo, pode acessar e pode ver o que está acontecendo. Se o processo for sigiloso, aí não, não tem como você consultar. Essas duas estagiárias descobriram que o Sérgio Moro fazia assim. Quando o processo não era sigiloso que estava lá, mesmo assim, os áudios das ligações não ficavam lá, só ficavam guardado fisicamente em algum lugar, num computador ou num CD, sei lá, mas não ficava disponível na internet. Então, mesmo quando não era sigiloso, o áudio não estava lá disponível. E quando ele era sigiloso, ele simplesmente não vazou, simplesmente por vazar. E com o Lula, ele fez exatamente o contrário. Era um processo que estava sob sigilo. Ele simplesmente retirou o sigilo e vazou os áudios, que é uma coisa que ele não fez em processo nenhum. Então, você vê as conversas dos procuradores decepcionados e chateados, falando assim, poxa gente, mas a gente quis fazer um levantamento para ver se a gente salvava o Sérgio Moro. E no fundo, nós descobrimos que ele só fez isso com o Lula. Quer dizer, foi trabalho perdido? Não adiantou nada? O que nós vamos fazer para limpar a barra dele? Foi isso que a Vaza Jato revelou. O Sérgio Moro, simplesmente, ele tinha uma regra para todo mundo e tinha uma regra para o Lula. Ele não é imparcial nem aqui nem na China. O que ele fez no processo do Lula foi só com o Lula. Porque os processos sigilosos são sigilosos e os processos não sigilosos estão na internet, mas estão sem os áudios. Não tem nenhum caso de um processo que não é sigiloso, que ele retirou o sigilo e que ele entregou os áudios mesmo assim. Isso não aconteceu com ninguém. Só aconteceu uma única vez e com o Lula. Qual que é a resposta de Sérgio Moro? Ele acabou de falar que a Folha de São Paulo está fazendo sensacionalismo. Porque as respostas dele são sempre assim mesmo, né? Ele fala, ah, não tem nada demais essas conversas. Ah, e se tiver eu peço escusas. Para ele é tudo assim. Não tem nada demais e se tiver ele pede escusas. Para ele, ele acha que resolveu. Mas isso é a prova irrefutável de que ele era parcial. Porque as coisas que ele fazia com o Lula, ele só fazia com o Lula. Isso provado agora pela própria Lava Jato. Eles pediram para fazer um levantamento para mostrar para o teorista Vasco que o Sérgio Moro era imparcial, que ele não agiu diferente com o Lula, que ele fazia isso com todo mundo. E a própria Lava Jato descobriu que o Sérgio Moro era parcial. Você vê as conversas dos procuradores se lamentando, falar, caramba, como é que a gente faz para salvar o cara? Porque tudo que ele está falando que ele não faz, na verdade, ele faz. Ele realmente fez aquilo só com o Lula e com mais ninguém. Agora o argumento que ele usou com o teorista Vasco não serve mais. Você já pensou que em situação, quer dizer, o cara interferiu na democracia do país. Ele interferiu na queda de um governo. Ele interferiu na prisão do principal candidato às eleições. O candidato que todo mundo sabe que ganharia. Qualquer pesquisa demonstrava isso. E ele fez isso porque ele tinha interesse próprio, porque ele quis. Ele não seguiu o procedimento. Não foi uma consequência de, poxa, olha só, eu estava só fazendo o meu trabalho e a consequência foi essa. Não. Ele provocou essas situações. Ele mentiu para o Gilmar Mendes, ele mentiu para o teorista Vasco e o Supremo está cansado. O Supremo não vai ficar passando mão mais nesse pessoal da Lava Jata, no Sérgio Moro e no Dallagnol. Não porque eles sacanearam o Lula, mas porque do mesmo jeito que eles sacanearam o Lula, eles estavam sacaneando o próprio STF. Investigaram o STF irregularmente. Estavam procurando conta na Suíça do Gilmar Mendes, do Toffoli. Eles investigaram, eles não aceitam. Gente, um juiz do Supremo Tribunal não vai aceitar isso. Eu garanto para vocês. Talvez a suspensão do Sérgio Moro não seja julgada agora. Isso não é porque estão fazendo um acordo, não é porque vão deixar para lá. É porque dia 20 era para ter encerrado a história do COAF, da investigação do Flávio Bolsonaro. Só que o voto do Dias Toffoli levou um dia inteiro. Ele começou de manhã e terminou de noite a votar. Continuou no dia 21, na quinta-feira. O voto do Alexandre de Moraes levou um dia inteiro também. São 11 ministros para votar. Só votaram dois que levaram um dia nesse ritmo. Como eles costumam trabalhar só um dia por semana, é até raro eles ter trabalhado dois. Essa votação vai terminar em 2087. Você entendeu? Então atrasou o cronograma. Agora vai entrar o recesso do Judiciário, porque olha que dó que dá. O cara recebe 30 mil por mês. Eles só trabalham três dias por semana. É só terça, quarta e quinta. E só se reúnem uma vez por semana, no máximo duas. E ainda assim eles precisam ter o recesso além das férias. Porque eles têm as férias, eles têm recesso. Vai começar o recesso do Judiciário. Então eles querem terminar esse caso do COAF. Mas como eles sabem que esse caso está demorando e o caso do Moro também deve demorar, eles não vão querer começar agora para depois vir o recesso e ficar o negócio no meio. É capaz que eles deixem tudo para o ano que vem. Mas não é para você pensar que eles estão deixando para lá. Não é para você pensar que eles estão... Ah, vamos achar um jeito de acomodar. Eles não vão acomodar. Eles vão na canela da Lava Jato. Acabou a paciência com o Sérgio Moro. Agora a própria Lava Jato produziu uma prova contra ele. Não tem ser humano nesse mundo. Nem a mãe do Sérgio Moro vai dizer que ele é imparcial. Vai. Talvez a mãe. Né? Mãe é mãe. Valeu? Eu quero que você reforce a sua esperança. Eu quero que você enche o peito e converse com as pessoas. Converse. Vá falando. Porque eles vão tomar um choque a hora que falar que o Moro é suspeito. E essa gente é intolerante, essa gente é agressiva. Então vá falando. Vá falando. Compartilhe esse vídeo. Porque essa gente vai cair para trás. O Moro vai cair para trás e os processos do Lula vão ser zerados. O Lula vai estar com os direitos políticos de volta. Valeu? Se torne membro do canal para ajudar a gente. Um grande abraço e eu já fui. Tchau, tchau.